Música Esses roubos aconteceram ontem em Jatai, inclusive o roubo de celulares tem aumentado já que muitas pessoas ficam ali caminhando e usando o aparelho celular nas redes sociais. Esses roubos aconteceram ontem, os indivíduos estavam em uma motocicleta, um é o João Vitor Costa e o outro um adolescente. Eles estavam com uma faca e rendiam as vítimas pedindo os aparelhos. Foram três roubos no total, um aconteceu próximo ao Lago de Acuí e os outros dois na parte alta da cidade. Diante das informações dos primeiros crimes, a polícia militar já iniciou o patrulhamento na tentativa de encontrar esses suspeitos. Eles foram encontrados quando praticavam o terceiro roubo de aparelho celular, foi quando a polícia militar identificou esses suspeitos e acabou impedindo esse último crime. Então o João Vitor veio trazido aqui para a delegacia assim como o adolescente, inclusive esse homem já tem passagens pela polícia e agora esses aparelhos celulares já foram restituídos aos respectivos donos. Então Leonardo, está complicada a situação aqui em Jatai e são várias as orientações para você não ser um alvo fácil desses bandidos. Porque agora todo mundo fica usando o aparelho celular, fica ali colocando de uma maneira fácil para que esses aparelhos sejam levados. Tome cuidado porque você pode ser sim a próxima vítima. Tente usar de maneira mais regrada e guardar também o aparelho celular sempre que possível. Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. Agora esses dois aí, um apreendido e o outro preso por esses crimes. Eu volto com você.